O vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda hoje no estado do Amazonas. Em Manaus, ele vai visitar o Centro de Biotecnologia da Amazônia e também a SUFRAMA. Desde que assumiu o comando do Conselho da Amazônia, Mourão tem viajado para os estados da região. Na semana passada, ele esteve em Roraima, onde acompanhou os trabalhos da Operação Acolhida em Boa Vista e na cidade de Pacaraima.